Ele foi até a tua casa só para fazer uma coisa, viu? Ele foi até o portão da tua casa, você não viu, estava dormindo, Ele foi lá só por um propósito, Ele foi lá só para fazer algo, escuta aqui que eu estou sentindo Deus, e aquele que despreza a palavra do grande El Shaddai esse, Ele perecerá, foi, Ele foi até você, Ele foi até você só para uma coisa, ó glória, glória a Deus, aleluia, fica comigo com muita paciência que eu vou desenrolar o mistério profundo de Deus aqui, é por causa disso, é por causa disso que algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida, viu? Hoje é 25 de março de 2024, o dia que eu vim ser profeta na tua vida, já coloca o teu nome, o teu pedido de oração aqui, e o profeta vai estar orando por você, clica no coração para fortalecer, e uma estrelinha aqui, para manter o meu perfil, a minha página de pé, ajuda essa página a continuar abençoando milhares de vidas, o anjo do Senhor foi até você, o anjo do Senhor foi ao teu encontro, e Ele foi só para certificar-se, só para garantir que você estava blindada por Deus, porque tem muita gente que não quer aceitar o que Deus está fazendo na tua vida, tem muita gente que não quer aceitar aquilo que o Todo Poderoso tem manifestado sobre a tua história, mas o Senhor manda eu te dizer, que independentemente da aceitação, da aprovação, de um ou de outro, Ele é contigo, e isso basta, e você vai viver algo extraordinário, você vai viver algo incrível da parte de Deus, e há uma bênção muito grande chegando, mas além da bênção, eu vejo um cerco, eu vejo uma blindagem, eu vejo um escudo de Deus sobre a tua vida, aonde o mal não consegue passar, o mal não consegue ir adiante, queima, torrebre e assai, e haverá milagres de Deus sobre a tua vida, amém? haverá manifestação divina de Deus sobre a tua casa, diz o Senhor, toma posse, em nome de Jesus.